Amanda, eu acho que ela tem a estrutura perfeita pra biquíni, o ponto fraco sempre foi o glúteo dela, tem que ver se ela melhorou, o mais diferente pra mim é nível olímpia, tipo tato 5 ó, puxou mais, tá bem condicionado, é um pouquinho preenchido mais em cima, tem que ver em comparação com as meninas, né, mas o frame dela é muito bonito, a desproporção de ombro que ela tem é muito bonito isso que eu ia te perguntar então, legal, o ombro dela é o que pedem, é, geralmente essas categorias femininas, eles pedem leve desproporção pra quem tá em casa ouvindo e que não acompanha tanto, é uma leve desproporção em relação ao braço, que mantém ainda um pouco proporcional com os inferiores certo? pra não ficar parecendo aquele cone invertido, vamos dizer assim, né? que aí já vem pra linha mais de figure, né? isso, é, mas aí a figure seria o cone mesmo, né? isso que foi uma coisa que a gente comentou ontem a respeito da Francielle, que ela trouxe melhor essa desproporção, tava até mais wild mesmo até a dorsal dela, quando encaixava a cola de frente isso, exatamente que eu achei que foi o grande improvement que ela fez, realmente, foi muito bonito que ela trouxe nesse conjunto além do condicionamento, que sempre tem impecável e isso a gente citou ontem, James, não sei se você concorda, o condicionamento que ela trouxe esse ano mais hard, é diferente do que ela tava trazendo nos últimos campeonatos sim, sim que ela vinha um pouquinho mais soft, tentando trazer um balanço então, mas eu achei, tipo, não foi um hard agressivo não tipo, tu vê o gut de ela, é desenhado, mas não tem nenhuma estreação, não tem aquela densidade é literalmente o contorno do gut perfeito, a marcação tu vê quando ela anda também, nada mexendo sim verdade ah não, gordura zero ali muito bem a gente tem agora o número 3, Tamekia Carter bonito sim não é tão, não é o nome que me toca uma campainha não, não, não não é tão conhecida, né não glute fraco, em relação ao que a gente tinha falado anteriormente sim fraco por que, Adam? Não tem o contorno? não tem o... você vê que a gota dela ali é um pouco ainda não é muito desenvolvida né é bem encurtada parece que tem um pouco de água ela tá condicionada, mas não tem desenvolvimento suficiente pra mostrar isso pra poder, vamos dizer assim, empurrar a pele ali isso, certo mas a pose de lado dela é bonita, não tem o que falar fica fina e estética, né? exatamente nossa parede abdominal bem funda também, eu acho que isso é um mandatário na categoria biquíni que é o que traz essa questão da linha delas mesmo é só comparar com essa aí é Vânia Vânia Auguste ó, você vê que essa daí já é um pouco mais condicionada até pelo quadríceps então, Sartorio aparecendo ali, isso é legal ou não é tão bom pra biquíni? teoricamente fala, James não, não seria tão bom pra biquíni ó, exatamente acho que já tem um pouquinho mais mas não é tão desenvolvido assim porque você vê que ela tá num grau de definição bom tanto que tava já aparecendo Sartorio ali né, tem até um leve corte ali de quadríceps ela tentou disfarçar mas quando ela anda, aparece nitidamente só que daí você vê ela de costas né, aquela questão de gota ainda é bem... fica bem pra trás ok porque ela não teve tempo suficiente de desenvolver essa porção exato que é um pé no saco pra desenvolver e aí, mas ela também tá bem considerada a ponta porque é importante pra essa atleta que agora não pode crescer mais quadríceps exatamente nem ficar mais denso porque aí vai cortar mais ainda vai acabar saindo da categoria exato ao contrário dessa mas elas tem como disfarçar isso um pouco não contraindo tanto de repente mas não é tão simples com certeza tá até aquecendo um pouquinho é pra inflamar um pouco as pernas verdade, né sim ao invés de fazer igual a gente que para de treinar pra subir os cortes elas inflamam é a mesma coisa fazendo um pumpzinho no glute pra destacar ele mais empurrar o músculo na pele é, mas em categoria gota aí tá bem fraquinha Otávia Maza italiana essa aí você conheceu? não não, não agora qualquer italiano que entra vai perguntar pra ele vai perguntar pra ele se conheceu é eu já vi ela competindo aí pessoalmente traz um um Uou alguma coisa ou não eu acho essa competida linda Aime Delgado bem bonita mesmo de onde? Estados Unidos Estados Unidos essa não é da Itália Alf a frame ela pegou uma boa posição ano passado não pegou não tenho certeza mas ela ela tá ali nas cabeças a Angélica é a número 10 quem ia tá aí é a Isa a Isa a Isa ia tá aí acho que é a Isa acabou sofrendo conta aí Felipe acho que a Isa é uma das favoritas que a gente tem no Brasil também né com certeza estaria na linha de então com certeza ela tá ali na linha de frente esse ano tava se preparando num nível muito hard eu acompanhei e infelizmente ela acabou sofrendo de última hora uma cirurgia de apêndice né que acabou comprometendo totalmente a preparação dela né o Chaim e ela até postou um vídeo posterior a recuperação assim meio que por cima mas já bem retida muito bonito o corpo mas não pra ser a campeã né então acabou aqui não tem muito sentido não tem nem pós apêndice cirurgia antibiótica antiformatório sem dúvida a gente tem que priorizar a saúde né até o psicológico própria questão de alimentação ela vai ter que soltar um pouco até pra poder propiciar a recuperação mas eu vi ela com certeza aí ó eu não vi nada passando aí que seria o corpo dela viu é porque até o momento teve a Amanda e a Elie Fernandes sim as principais é que entraria no top ali mas mesmo assim acho que ela trouxesse o que ela tava montando ali se você olhar as últimas fotos dela e vídeos do Instagram claro que a gente sabe que é muito diferente o visual do ao vivo e o Instagram né isso é uma coisa que a gente debate muito na internet mas com certeza ali eu enxergo ela hoje muito bem colocada nesse campeonato enxergaria né no caso aqui eu vou trazer um ponto pra vocês meninos diga falta colocar um pouquinho de carne aí né mesmo sem no biquíni cara deve ser muito doido pra mulher né não poder treinar a perna não poder aumentar a massa muscular claro que a gente viu que tem condições de aumentar essa mas pra uma biquíni se manter deve ser muita treta também né porque se ela fizer um offzinho male male igual a gente que as vezes dá umas linhas ela vai ficar com a bunda grande vai sair quadril de lado vai ter culote vai aumentar porque pra mulher ela não tem os níveis de testosterona igual do homem né isso já é do ser humano fisiológico mas tu vê as meninas se destacam se destacam pela estrutura óssea é pelo desenho já é genética pelo brain que ela já traz sem dúvida é aquilo que a gente fala olha aonde é a gota dessa menina olha o tamanho do bagulho roda meu Deus parece que vai no meio parece que vai no meio ali do do bíceps femoral com o semimembranoso e o semitengínio olha os três mas tem que ver até que ponto né porque aí pode chegar próximo ao wellness que aí fica muito marcado é que na realidade a biquíni foi criada pra era meio um model search americano né pras meninas padrão americano de mina magrinha e tal com seio grande e a partir daí eles foram e que não tinha glúteo também né não tinha glúteo e a partir daí eles foram adaptando e ajustando ao longo do tempo a categoria é as evoluções do bodybuilding né se a gente for fazer os comparativos de antigamente e atualidade a gente vê que o men's physique agora a gente e o champs já está conversando no carro exatamente isso vamos ver o que vai acontecer no arnold que é o segundo maior evento que nós temos pra entender o que vai vir pro olímpico né então é importantíssimo esse visual do men's physique hoje pro arnold pra gente entender como vai tender as categorias aí né eu estou esperando a larli porque pra mim ela é um padrão é um meio padrão também eu concordo mas porra eu estava pensando aqui comigo a menina veio linda de frente cara na hora que virou cagou tudo tem essa desproporção ela também ficou embaçada ficou embaçada ali a menina né o Kaique Fê vocês competiram no palco do arnold no profissional o Kaique eu já eu já competi também em 2015 no profissional e aí como que é a pressão lá já conta já depois da Angélica vamos ver comenta Angélica vamos deixar a Angélica vai let's go champ cara eu gosto muito o que você está vendo Felipe cara eu acho que por um retorno dela né ela até me surpreende um pouco de ter mantido essa linha engravidou largou né se teve o espaço dela como família total pertinência em relação a isso é a gente sabe que foi uma das situações que a categoria escolhe o atleta né não é o atleta que escolhe a categoria então se você fizer uma análise mais minuciosa as proporções delas são muito bonitas para a parte do biquíni a tendência do glúteo foi o que nós falamos eu não sei elas não podem ter uma inclinação tão avançada igual da wellness né você vê que elas tem uma flexão de tronco um pouco menos atrativa para poder a gota ser mais relevante então ou a biquíni tem o glúteo bem durinho e a marca da gota né ou ela não tem eu gosto da presidência de palco isso isso a gente é eu acho que assim a simpatia dela em cima do palco e trazer o público para ela com certeza ainda os árbitros é muito bom mas eu não vejo ela com o corpo anterior do que ela já subiu vamos lá eu não sei você chamar mas eu não vejo ela ganhando não não sei não acho que não infelizmente não ela tem essa marcação de glúteo ela tem glúteo glúteo é como se fosse um sei lá uma bolinha invertida como se fosse um teardrop eu acho ela fantástica essa atleta eu acho ela muito bonita eu acho ela muito carinhosa e a presença de pau que você estava falando da Angélica antes ela também tem só que ela traz um outro atrativo que uma coisa que eu falei ontem com a Ju o carão ela tem carão ela já puxa um pouco mais para a sensualidade não só para a simpatia vamos dizer assim eu não sei se vocês eu não sei se é ela mas ela é bem parecida eu não lembro eu conheci essa agora eu estou surgindo assim subindo no biquíni ela não era a namorada do Shaw Road era me retornou essa ideia aqui porque eu via o Shaw com ela para cima e para baixo porque não era para falar não é não mano não é que veio outra coisa agora ah tá é que eu lembrava dela eu adoro eu adoro mesmo que falecido eu adorava o Shaw Road eu estive lá na frente dele essa menina que teve por causa da agressão foi foi ah tá fala da vida da mulher entendi não é nem disso que eu estava falando eu lembrei aqui o cara com 100kg e ela com 40kg ah pode crer ah pode crer sim 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 entendi entendi é verdade real vamos lá para as top 5 é isso top 6 o que é que faz aí o Shaw é top 6 que eles chamam agora elas vão chamar estão chamando 6 geralmente você viu que ontem o Open também chamou 6 mas é só isso de meninas então é bizarro que chamou 6 na Open mas na Classic chamou 4 mas sabe por que o que eles fizeram eles usaram o 6 para tirar dúvida na Classic eles fizeram isso na Classic eles fizeram isso posterior depois dos 4 e na Open eles colocaram meio que tirar umas dúvidas ali entendi sabe aquela dúvida que fica e colocaram os dois primeiros já pau a pau né essas são as top essas são as top 4, 5 Angélica 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 Loreley Angélica e olha quem veio a grandona veio pouco de massa muscular faltou mas ela veio aí é a linha é aquela desproporção de ombro dela é muito boa de frame né ela é a maior de triângulo de desproporções vamos ver o glúteo agora terceira colocação vocês conseguem ver a Amanda nesse nesse primeiro confronto não pelo glúteo eu estou vendo a mora de costas falta com claridade no glúteo nossa parece que ela tem também essa do meio parece que esqueci o nome dela que a gente falou agora a Lore parece que o glúteo dela do lado esquerdo é um pouco menor a gota né ou eu estou com um olhar muito clínico chato ali não não tem razão nisso tem um pouco de desproporção será que é a relação quadril acho que é ativação é mas deve ser agora eu vou puxar um outro ponto cara olhando aqui em comparativo essa menina acho que é 4 né isso rapaz que shape bonito Vânia Auguste ela de costas ali também realmente parece que foi talhada a mão mas você vê que ela já é um pouco mais musculosa sim sim foi aquela que a gente acabou mencionando que ela tinha corte de sartório ela ficar tipo em quarto lugar pode ser é a única coisa segurando ela mas cara olha o glúteo que bonito então em questão de muscularidade ela tem ela mais musculosa ali mas eu acho que vai dar a Loreley a não sei a de vermelho vermelho e a Angélica no top 3 mas a mas a gente vê que já tem um padrão sim de glúteo tem aí ela é um pouquinho mais musculosa aí eles já vão abaixando é interessante você falar isso pro pessoal que é leigo que tá vendo em casa essas contradições das categorias né que a menina quanto mais mas é o campeonato de musculação você tá dizendo que a menina é mais musculosa nessa categoria ela perde a colocação mas igual a Fran sensacional não adianta colocar a Fran nesse line up pra falar pô essa menina é um monstro de lado dos outros é bom a gente falando isso pra quem tá em casa que tá vendo que não tá entendendo pô sai do wheelchair dos caras com músculos os caras discutindo só o cara que é mais seco maior então a mulherada ué mas o cara tá dizendo que a mulherada tem músculo e perde aí tem que é legal falar essa observação pode ter muito que não é um concurso de missi também tem muito que compara é antes você antigamente tinha né um pouco da explicação de cada categoria existia até os números em porcentagem de gordura que você poderia colocar de acordo com cada categoria né nas explicações então a biquíni era uma delas que manteria assim uma proporção de gordura não tão fora do do limite muscular visível pra categoria né que nem o que a gente falou dessa dessa garota que tá número 4 mais seca né mas mostrando mais proporções de muscularidade essas categorias femininas são as que eu vejo entre a galera que tá chegando agora tem muita gente chegando explodiu demais a questão do bodybuilder no Brasil o que você mais vê é comentário controverso que o pessoal não tem essa não consegue ver diferença entender a diferença das categorias a mulher não tem bunda calma gente é outra parada não é cara é engraçado porque agora olhando esse batalhão e olhando a Angélica eu achei ela próxima das meninas do primeiro sim olha de costas sim não ela tá Angélica não perdão Amanda Amanda perdão perdão ah tá achei ela e também essa italiana poderia estar eu acho que ela tinha que puxar um pouco um pouquinho mais condicionamento pra tá mas igual eu falei eu acho que ela tem tudo é o mínimo detalhe que faz ela tipo sair do segundo confronto pra tá no meio do primeiro não porque olha estruturalmente falando estruturalmente é muito bom excelente a desproporção de ombro dela é muito bonita até a perna bem alongada né vamos minha filha pode trocar vai lá ai caramba muito bom olha a diferença que quando colocou dos lados sim a escadinha mas mesmo você falando que faltava esse detalhezinho ai e eu achava que ela merecia também tá lá no primeiro sim também acho pelo conjunto mas igual eu falo pode ser no momento que o árbitro tá avaliando ela tá se apresentando num olhado naquele momento certo que ela mostrou a melhor forma dela por isso tem tem que posar se apresentar ter essa presença de palco pra chamar a atenção pra tipo olha trocou de novo oh caralho mas estão na dúvida mas dúvida entre essas duas pois é dúvida entre essas duas fala ai eu acho que quando eles fazem elas andar vê tipo uma dobraninha no glúteo e eu acho que isso faz a diferença esse andar ele realmente é utilizado e abomina as minas né porque elas tem que exato exato é uma doideira porque elas tem que andar tipo mano e agora você tem ou você não tem exatamente tira o esconder né é diferente de posar e se esconder o que você tem de menos né e andar e falar caminhar é caminhar filha não tem como esconder não pode andar devagar se começar muito devagar acelera caramba exato o que arrasta nem anda é deixa as mulheres do wellness começar a andar também que você vai ver olha aí olha só dois aí Kaique você acha que a Amanda não merecia estar ali no lugar dela a dois olha o condicionamento dela se vier a Amanda de frente faltou um pouco mais de condição é só uma separação mesma coisa da Angélica tá vendo o glute dela mesmo que esse cortecinho tem todos tudo para é uns detalhes mínimo que faz a diferença ó eles tiraram duas lá tiraram a Laura ali e tiraram a do biquíni vermelho lá então e eu acho que igual te falei tá no top 1 top 2 Angélica no centro dando o top 3 e agora estão tentando decidir né sim figurey é hoje também ou foi ontem não tem não tem figurey porra no Arnold não tem figurey não tem figurey caramba nem o Omas nem o Omas nem o Omas tem a fitness nem 212 nem 212 é verdade caralho nossa mano achava que tava esse ano aí mas tem fitness coreográfico é que foi a de ontem lá puta que valeu eu vi aquilo as minas saem quebrando toda né rosca a perna bate o joelho é treta ficar pulando né treta é aquela categoria tá agora vem top 1 top 2 vamos ver vixi ah e agora que é difícil porque tu pode falar ah a Laura Lee mexe porque ela tem um pouquinho mais muscularidade aqui ou pode falar o contrário né tipo ela perdeu porque ela tá um pouquinho mais muscular no quadríceps em comparação puta isso é isso é muito embaçado de falar de colocar né aí tu tenta melhorar esse ponto tu passa do ponto pode tudo é então é vamos ver esse caminhar agora é pra mim a Laura Lee tá mais condicionada marca mais mas a outra dá pra ver pela base da lombar ali isso mas esse condicionamento aí você tá falando de uma questão favorável ou desfavorável favorável em questão tipo tá levemente marcando não tem nada quando ela anda tu não vê quadriche fibrando não vê extração não vê extração nenhuma mas ó o glúteo tá marcando tá tipo um desenho sim fez perfeitamente o dela também mas falta um pouquinho mas o front dela eu achei mais bonito cara então porque eu acho que ela tem mais músculo em si mas ela tem um pouco mais no condicionamento sim nossa é que eu acho muito massa a Lauren eu acho que eu tenho como mas essa menina tá realmente incrível ela tá bem bem de uma essa menina de frente aí tá tá batendo de frente tá batendo de frente não tá longe não por nada essa menina de frente tá tipo um nove contra um oito de frente de costas tá tipo oito e sete e meio diferenciando de um ponto concordo tá pouco sei não tô achando que a gente tá julgando melhor as categorias femininas do que a dos homens viu menina de biquíni tá arrumando acho que vai ter uma nova campeona da biquíni que é essa menina como é que é o nome dela que é o Chayin Master Chayin surgiu pô Chayin e aí meu Chayin onde é você m**** nem sai mais é cativo aí agora qual a pergunta? número seis número seis Aimé não precisa nem Aimé 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 Delgado Aimé Delgado eu acho que a Aimé Delgado vai ser a campeã do Arnold Kass é pode surpreender essa menina se eu não tô enganado eu acho que a Obrigado.